Boa tarde, amigos que estão me acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, também pela Rádio CEAC de Bauru. Agradeço muito a companhia de vocês aqui para essas reflexões. Nós estamos estudando semanalmente o livro Principiante Espírita e damos sequência a ele a cada programa. Antes de iniciar o programa, eu gostaria de explicar que eu estou fazendo a gravação da minha casa, que vai ser retransmitido à noite para vocês, pelo pessoal da rádio, porque nós estamos aí com as atividades do CEAC paralisadas por conta do coronavírus. Então, nós estamos fazendo um esforço conjunto de fazermos essas gravações em nossas residências, por isso a qualidade dos vídeos não é igual à que é feita no centro, né? Porque vai ter sempre sons de carros passando, cachorro latindo, outros barulhos que se tem numa casa, na verdade, e isso atrapalha um pouquinho, mas para que nós não fiquemos sem fazer os nossos estudos, na verdade, antes de iniciar, eu vou fazer uma prece, elevemos nossos pensamentos a Jesus, queridos amigos. amigos, amigo e mestre Jesus, obrigado por esta oportunidade de estudo, que o Senhor possa levar para cada um que está nos assistindo um momento de luz e de paz, para que eles possam refletir neste momento de isolamento social, o que é tão necessário para eles, em termos espirituais, que nós possamos aproveitar este tempo, Senhor, para estarmos conectados com as suas energias. e que nós possamos refletas, ilumine o nosso trabalho para que nós possamos fazer boas reflexões a respeito dos ensinamentos de Allan Kardec. Muito obrigada e que assim seja. Então, queridos, semana passada eu terminei o item 80 e comecei o 81 e não consegui concluí-lo. Então, eu vou ler novamente o trecho que eu já discuti com vocês do item 81 e depois eu prossigo na sequência. Como ele era um item muito grande, eu subdividi as falas para poder ir estudando com mais detalhes. Os médiuns menos moralizados também recebem, algumas vezes, excelentes comunicações que não podem vir senão de bons espíritos, o que não deve causar espanto. Ela sempre vem com o fito de dar-lhes sábios conselhos. Se os desprezam, maior será a culpa deles, porque lavram a sua própria condenação. Deus, cuja bondade é infinita, não pode negar assistência àqueles que mais precisam dela. O virtuoso missionário que vai moralizar os criminosos age como os bons espíritos em relação aos médiuns imperfeitos. Então, nós vimos semana passada até esse trecho aqui. Agora, continuando ainda no item 81. Outros sim, os bons espíritos, desejando dar um ensino útil a todos, utilizam-se do instrumento que têm em mão, mas preterem-no logo que encontram outro que lhe seja mais simpático e que melhor se aproveite das suas lições. Então, eu conversei com vocês na semana passada sobre a formação moral do médium, sobre a necessidade do médium estar afinado com a doutrina de Jesus. E nesse médium eu incluo todas as pessoas, porque todos nós somos mais ou menos médiums. Aqui nós estamos falando de médiums ostensivos, mas tudo que eu falar serve também para aqueles que são médiums não ostensivos, que têm uma pequena percepção. A partir do momento que você tem uma pequena percepção do que os espíritos estão comunicando com você, você é médium e está sujeito a todas essas interferências. E semana passada nós falamos bastante da questão da moralidade do médium, da importância desse médium cuidar da sua parte moral para possibilitar que ele próprio tenha controle das manifestações e também que ele possa receber espíritos mais esclarecidos, espíritos superiores que vêm para trazer boas mensagens, bons ensinamentos. e aqui está dizendo que quando eles não têm um bom instrumento à mão, eles vão utilizar daquele que eles têm ali. Se não for um médium altamente espiritualizado, que tenha uma boa condição, eles vão sim se manifestar, mas não vai ser a mesma coisa. Ou seja, quando eles encontrarem um médium que possa ter mais solicitude com a mensagem que eles estão transmitindo, eles vão logicamente se manifestar através de outros médiums. e aqui no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, no item 226, no oitavo sub-item, o Kardec perguntou assim para os espíritos Será absolutamente impossível se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito? E eles responderam Um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade, não é raro que os bons espíritos se sirvam dele. Há falta de outro em circunstâncias especiais, porém, isso só acontece momentaneamente, Porquanto, desde que os espíritos encontrem um que mais lhe convenha, dão preferência a este. Então, eu queria deixar aqui bem esclarecido, para quem não assistiu o programa anterior, que não se trata de preconceito dos espíritos para com o médium. É uma questão mesmo de comunicação, de facilidade de comunicação. Digamos que uma pessoa que fala em inglês, ela queira transmitir uma mensagem. Vai ser muito mais fácil para ela transmitir essa mensagem para quem tem conhecimento da língua, do que por uma pessoa que não tem conhecimento, aí ela tem que ficar ditando detalhes até, né, como que escreve aquela palavra no inglês ou no francês e assim por diante. Então, é essa que é a condição dos espíritos. Eles não fazem nenhuma distinção, principalmente esses que são espíritos superiores. Eles não vêm aqui para julgar, eles vêm para ajudar. Até eu li um trecho, semana passada, do livro Mediunidade Prática, Estudo e Prática, que falava que eles vêm, eles transmitem mensagem ou para o próprio médium, para que ele se melhore, ou para o grupo, ou para um grupo bem maior. Ou seja, eles sempre vêm com a intenção de ajudar. E eles não vão fazer esse julgamento, eles vão utilizar esse médium como um medianeiro mesmo, como a própria palavra fala, né, um intermediário entre o que eles falam e o que pode ser transmitido para nós encarnados. E agora eu vou passar aqui para frente. Retirando-se os bons, os espíritos inferiores, que pouco se incomodam com as más qualidades morais do médium, encontram o campo livre. Daí resulta que os médiums imperfeitos, moralmente falando, os que não procuram corrigir-se, são, tarde ou cedo, presa dos maus espíritos, que muitas vezes os arrastam à ruína e às grandes desgraças mesmo na vida terrena. No tocante à sua faculdade, tão bela no começo e que assim devia ter sido mantida, perverte-se pelo abandono dos bons espíritos e por fim se perde. Quando um médium está sob a proteção de um espírito superior, ele é protegido da obsessão por espíritos sofredores que ainda não estão evoluídos. Porém, quando esse espírito o abandona por causa das próprias atitudes desse médium, que às vezes não tem a intenção de se moralizar, de ficar aí bem afinado com a espiritualidade superior, e eles então se afastam. E aí o médium, sem a ajuda desse espírito e continuando com aquele mesmo comportamento e com aqueles mesmos pensamentos que o levaram a ser abandonado por esses espíritos superiores, ele vai atrair para si, pela força do seu pensamento, das suas vibrações, espíritos afins. Espíritos que têm a mesma vibração, que pensam da mesma forma, que têm a mesma capacidade de fazer determinadas coisas do que aquele médium, certo? Então, por exemplo, se o médium é uma pessoa violenta, não é? Então, ele vai ter ali, quando um espírito que também é violento vier se comunicar através dele, ele vai achar já os caminhos intelectuais ali, todos formados para a violência e isso vai fazer com que essas comunicações sejam tanto quanto intempestivas, que o espírito fale palavrões, fale intropérios, que ele deixe destilar ódio, rancor, enquanto que se for um médium mais pacificado, que tem já o espírito mais treinado para esse trabalho. Então, esse médium já vai ser capaz de, com a sua bondade, a sua ponderação, bloquear um pouquinho essa violência, essa agressividade do espírito. É por isso que é tão importante que os médiums, então, eles se autoconheçam, e que possam aí fazer uma reforma íntima, mudar um pouco suas atitudes, seus pensamentos. é muito importante. Aqui, então, no capítulo 17 do Livro dos Médiuns, no item 220, perda e suspensão da mediunidade. Então, no sub-item 3º, Kardec pergunta para os espíritos que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? E eles respondem, o que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim de sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Então, na semana passada também eu falei para vocês sobre a mediunidade tarefa. Então, essa mediunidade ela já é programada no plano espiritual quando nós estamos programando a nossa reencarnação e conforme a nossa necessidade de progresso ou para colocar um fim às nossas falhas passadas e devolver um pouquinho em forma de benefícios, é dado a nós essa qualidade, essa faculdade de uma determinada mediunidade para que assim nós possamos fazer a caridade com aqueles espíritos que estão necessitando de se comunicarem conosco para receberem energias que vêm dos encarnados para poderem refazer também os seus caminhos. Ou seja, o médium comprometido espiritualmente, ele volta como médium, transmite mensagens ajudando espíritos, vai melhorando a sua consciência cósmica sobre como as coisas devem ser feitas, vai adquirindo a consciência das leis divinas que já estão impressas na verdade na nossa consciência, mas com este trabalho de benefício aos espíritos necessitados, ele tem a oportunidade de refazer também os seus caminhos. É por isso que o Kardec fala que quando os médiums não procuram corrigir-se, são tarde ou cedo presa dos maus espíritos, porque se ele não se melhorou, se ele insiste em continuar cometendo aqueles mesmos erros do passado, ele vai atrair para si espíritos que estão naquela mesma faixa vibratória e isso, como nós sabemos, pode virar uma obsessão e pode realmente destruir. porque os espíritos eles podem começar a influenciar nas nossas escolhas e nós não deixamos de ser responsáveis nunca pelas nossas escolhas, porque cabe a cada um fazer a análise do que está sendo intuído. Como a doutrina espírita sempre explica, nós temos o nosso livre-arbítrio, ou seja, nós não podemos acusar pessoas encarnadas ou desencarnadas de serem as culpadas pelas nossas escolhas. Porém, nós sabemos que muito influencia sim, assim como se nós tivermos um amigo encarnado que fique colocando ideias ruins e conversando conosco só coisas ruins que levem a um passo decisivo na nossa vida, nós podemos também ser influenciados. Então, nós temos que aprender a filtrar o que as pessoas encarnadas nos falam, o que os espíritos desencarnados nos falam e aceitar apenas as boas orientações que nos levam para o bom caminho. Como Jesus já dizia, o bom caminho é uma porta muito estreita, porque ela nos aperta dentro do evangelho, dentro dos conceitos que Jesus nos transmitiu, dentro das leis divinas. E se nós quisermos sermos perfeitos, como Jesus nos ensinou, nós temos que ter coragem de dizer não a todas as palavras que venham de espíritos encarnados ou desencarnados que nos levem à porta larga da perdição, como Jesus dizia. E incentivamos, então, a todos os médiums que têm a sua faculdade ostensiva e os demais que não têm, a sempre procurarem pela porta estreita da salvação da própria alma. Porque quando você faz um trabalho individual para melhorar a sua moralidade, você está fazendo um benefício para si mesmo. Ele está fazendo também um benefício para aqueles que convivem com você no seu dia a dia e com os espíritos que se servem da sua mediunidade para transmitirem suas ideias ao mundo. Sejam eles espíritos sofredores ou espíritos evoluídos que se aproximaram de você. Agora eu vou passar para o item 82. Os médiums de maior mérito não estão garantidos contra as mistificações dos espíritos embusteiro. Primeiro porque não existe ainda entre nós pessoa a faz perfeita para não ter algum lado fraco acessível aos maus espíritos. Segundo porque os bons permitem às vezes a vinda dos maus a fim de exercitarmos a nossa razão. Aprendermos a separar a verdade do erro e ficarmos de prevenção, não aceitando cegamente e sem exame quanto nos venha dos espíritos. Nunca, porém, um espírito bom nos virá enganar. O erro, qualquer que seja o nome que o acoberte, vem de uma fonte má. Essas burlas ainda podem ser uma prova a paciência e perseverança de um espírita, médium ou não, e aqueles que desanimam com algumas decepções provam aos bons espíritos que não são instrumentos de confiança. Ou seja, se nós quisermos ser instrumentos de confiança dos espíritos, nós devemos estar conectados com esses bons valores, bons conceitos morais, para que nós nos transformemos em pessoas melhores, que aqui se trata de transformar o ser humano para que o médium seja um instrumento melhor. E daí, os espíritos, o Kardec está dizendo aqui, diz que os espíritos às vezes permitem que os médiums sejam mistificados, ou seja, sejam enganados por esses espíritos aí que têm a intenção de trazer aí uma mensagem que não é verdadeira, não é de um bom espírito. Aí, aqui no capítulo 20, no item 226, sub-item décimo, o Kardec explica. Se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem esses que sejam enganados? Ou seja, esses médiums que são um pouco mais evoluídos e que têm uma afinidade grande já com espíritos mais evoluídos. Por que os espíritos permitem que eles sejam enganados? Os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiums, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isto lhe deve servir de lição. Então, as falsas comunicações que, de tempos a tempos, ele recebe são avisos para que não se considerem infalível e não se insoberbeça. Porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso, como não o tem o tocador de realejo que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. Então, olha que complexidade que é essa comunicação do plano espiritual com o plano material. Eles permitem, porque nós todos somos sujeitos a falhas, temos as nossas imperfeições morais, e não nos ajudaria se um bom espírito permanecesse do nosso lado o tempo todo, e que nós não tivéssemos a oportunidade de exercermos esse autocontrole do que nós somos, do que nós queremos ser. Eles dão esse livre-arbítrio, sim, para nós, para que nós possamos, aí, conduzir a nossa vida com o nosso livre-arbítrio, não é verdade? Aqui também, no capítulo 10 do Livro dos Médiuns, tem um esclarecimento aqui do que seriam essas comunicações frívolas. As comunicações, está no item 135 do Livro dos Médiuns, pessoal. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que mal, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas, que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis, em que muito se fala para nada dizer. Tais espíritos saem-se, às vezes, com tiradas espirituosas e mordazes, e, por entre facesses lugares, dizem não raro duras verdades, que quase sempre ferem com justeza. Em torno de nós, pululam os espíritos levianos, que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. A verdade é o que menos os preocupa. Daí, o maligno encanto que acham em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer sob palavra. As pessoas que se comprasem nesse gênero de comunicações, naturalmente, dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que, na sociedade humana, os homens sérios evitam a companhia dos doidivanos. Ou seja, se nós quisermos realmente trabalharmos com seriedade no campo mediúnico, nós temos que nos tornar pessoas melhores, que buscam apenas as comunicações sérias. E aqui, quando Kardec fala dessas reuniões frívolas, comunicações frívolas, ele vivia num período histórico em que o espiritismo estava incipiente, estava começando. Ou seja, todas as pessoas que participavam daquelas reuniões, ou ao menos a maioria delas, buscavam apenas a diversão. Então, elas se deleitavam com a comunicação desses espíritos que estavam só mistificando. Elas não estavam ainda imbuídas das intenções que hoje movem os médiuns nos centros espíritas. Hoje, sim, o nosso trabalho é muito sério e desenvolvido dentro de um centro espírita, onde tem um dirigente, tanto no plano carnal como no plano espiritual. Vão ter espíritos encarnados e desencarnados cuidando pela qualidade dessas reuniões. Então, ali se manifestam espíritos um pouco mais superiores para dar aconselhamento, para darem direção ao trabalho mediúnico, conselhos, páginas que vão servir de incentivo para aquela turma. E também os espíritos sofredores, que são trazidos ali com a finalidade de receberem uma palavra amiga dos esclarecedores, que irão, então, lidar com aquela dificuldade desse espírito. Hoje, não são feitas mais reuniões mediúnicas com essa finalidade. Só que um médium que está sendo obsediado, ele pode muito bem entrar em comunicação fora do centro espírita. Então, por isso que se aconselha sempre aos médiuns que toda comunicação seja feita dentro de um centro espírita, onde é feito um rigoroso controle sobre essas comunicações. E tem ali os seus pares que irão opinar, ouvir a mensagem, fazer um julgamento para verificar se racionalmente aquilo provém de um espírito superior ou não. Então, é nesse sentido que nós estamos falando aí dos médiuns que, às vezes, podem cometer este equívoco de se divertirem com as comunicações mediúnicas. Porém, eu não acredito que um médium sério que frequente um centro espírita e que trabalhe num grupo mediúnico se sujeite a esse tipo de reunião improvisada e que dá aso a esses espíritos mistificadores. Esperemos que não. Aqui no livro Mediunidade, Estudo e Prática No módulo 2, tema 5 A principal dificuldade está na capacidade de enganar que alguns espíritos desenvolveram. Utilizam linguagem mais sofisticada, referências intelectuais de peso, misturando ideias verdadeiras com falsas interpretações, às vezes de forma tão sutil que escapa a observação. Os espíritos, denominados peso dos sábios, são os que mais se manifestam dessa forma, isto é, mesclando verdades com falsidades ou interpretações próprias, meramente opinativas, com consagrados ensinamentos universalmente aceitos. Ou seja, além desses espíritos frívolos que vêm trazer essas mensagens zombando das pessoas, tem também esses espíritos peso dos sábios que vão trazer para o grupo mediúnico, sob o manto de uma possível sabedoria, ele vem com uma linguagem toda especial, mesclando alguns ensinamentos, então ele vai se fazer de sábio e às vezes aí o médium e o grupo todo pode ser enganado. Aqui nesse livro, Diversidade dos Carismas, eu falei deste livro para vocês no último programa, ele é um livro do Hermínio Miranda, ele chama Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. Eu tenho a edição onde este livro tem dois volumes, eu estou aqui com o volume 2. Atualmente, este livro está sendo editado em um volume só, então o capítulo que eu falar aqui é referente às edições que tem dois volumes. Então, aqui eu trouxe um trechinho do capítulo 6, do volume 2, que o Hermínio fala assim, Mediunidade não é privilégio concedido a alguns e negado a outros para que aqueles possam projetar-se e estes não. As faculdades são distribuídas segundo um programa de ação previamente acertado como instrumento de trabalho para ajudar o processo evolutivo do próprio médium e dos seres aos quais ele estender a mão para socorrer. É, portanto, responsabilidade e não título de nobreza ou destaque social. Então, quando um médium tem consciência dessa responsabilidade do porquê que ele recebeu esta qualidade mediúnica para que ele possa favorecer a si mesmo e favorecer aos espíritos que vêm por ele se comunicar, Então, ele vai ter que cuidar sim da sua moralidade, caso contrário, ele vai ficar com a sua mediunidade toda prejudicada com as suas próprias atitudes. E aqui também, neste item, o Kardec fala que essas burdas, ele está querendo dizer essas manifestações desses espíritos mistificadores e embusteiros podem ser uma prova paciência e perseverança de um espírita. Então, o que eu posso dizer para todos vocês que estão me ouvindo? Que uma pessoa que é cristã, independente de ser espírita ou não, ela tem o dever de beber da fonte de água viva do Cristo. E Cristo jamais desanimou, jamais desistiu, jamais perdeu a paciência. Ele sempre perseverou na sua missão de trazer para nós essas mensagens. Então, nós também, como espíritas ou de outras religiões que estejam me vendo, nós temos esse dever de seguir essa mesma conduta moral do nosso Mestre. Porque é só assim que nós vamos realizar bem todos os trabalhos da nossa vida. Tanto os da comunicação mediúnica, como da comunicação entre seres encarnados, não é verdade? Porque se a gente não deixar a luz do Cristo iluminar as nossas ações, os nossos pensamentos, nós realmente vamos ficar muito desanimados, vamos ficar temerosos, vamos nos deixar enganar com meias-verdades ou meias-mentiras, como queiram. E então, nós vamos nos tornar pessoas mais fracas, mais volúveis, pessoas que se deixam levar pelas palavras dos outros, sem fazer uma racionalização daquilo que está sendo dito. Ou seja, nós vamos ser como um gado que é levado, tangenciado, para onde as pessoas que estão levando ali para o abate o queiram. Então, não sejamos boas, meus amigos, sejamos seres humanos despertos, com uma consciência altamente buscando as verdades que o Cristo veio nos trazer. E isso a gente só consegue fazer através de muita dedicação, muito estudo de maneira minuciosa do Evangelho e das obras básicas e complementares do Espiritismo. Se nós não fizermos isso, nós não teremos esse preparo para combatermos as más ideias que vêm sendo colocadas para nós há séculos, na nossa sociedade aqui de encarnados e de desencarnados. Nós nunca vamos sair desse patamar se nós não fizermos um esforço, certo? Agora eu vou passar aqui, pessoal, para o item 83. Não nos deve causar admiração que os maus espíritos possam obsediar pessoas de mérito, pois que na Terra também vemos homens que bem perseguidos por aqueles que o não são. É digno de menção que, após a publicação de O Livro dos Médiuns, o número de médiuns obsediados tenha diminuído muito. Fato devido a que, estando prevenidos, eles ficam vigilantes, pois percebem os menores indícios que eles podem denunciar a presença dos mistificadores. A maior parte dos que ainda estão nesse estado ou não fizeram o estudo prévio recomendado ou não deram importância aos conselhos recebidos. Então, Kardec aqui, ele supõe que os médiuns todos estudem o Livro dos Médiuns. Isso é o que se recomenda, não só aos médiuns ostensivos, mas a todos aqueles que desejam ter um conhecimento para se prevenirem de obsessões. É muito importante o estudo do Livro dos Médiuns. E nós devemos levar essa ideia para os nossos grupos mediúnicos, para que as pessoas sempre estejam estudando, trocando ideias, quando têm dúvidas, procurar o dirigente ou o presidente da casa espírita que frequenta, ou pessoas que já têm mais experiência de estudo. Nunca ficar com uma dúvida, sempre procurar esclarecer. E aqui ele fala que não causa admiração que os maus espíritos possam obsediar pessoas de mérito, que isso significa pessoas que já têm uma espiritualidade um pouco mais elevada. Essas pessoas estão sujeitas à obsessão como qualquer uma, porque todos nós temos fraquezas. Não existem pessoas perfeitas aqui neste planeta de provas e expiações. Todos nós somos imperfeitos, temos as nossas fraquezas. E os espíritos, eles têm uma facilidade muito grande em perceber quais são as nossas fraquezas, porque eles podem perceber a qualidade da nossa vibração, eles podem perceber os nossos pensamentos. Então, enquanto nós podemos colocar uma máscara e enganar uma pessoa encarnada, disfarçando os nossos falhas, os nossos pontos fracos, que é o que a maioria de nós procura fazer para parecer uma pessoa melhor do que é para o outro, para os espíritos nós não temos a capacidade de fazer isso. Nós temos, somos como que meio que transparentes para eles, porque depois de desencarnados, quando nós temos apenas as faculdades do nosso perispírito ali, do nosso espírito regendo tudo, aí a compreensão do outro espírito é muito mais simples. É quase assim uma transmissão de pensamento que se faz e não é fácil de enganar um espírito. Aqui eu trouxe a questão 469 do Livro dos Espíritos para nós estudarmos. Por que meio pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, rejeitareis a influência dos espíritos inferiores, destruindo o império que queriam ter sobre vós. Evitai ouvir as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que insuflam entre vós a discórdia e todas as más paixões. Desconfiais sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, pois eles vos apanham em vossa fraqueza. Eis por que Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Espíritas, sejam vigilantes, façam preces diariamente, estejam sempre prontos para substituir seus maus pensamentos. Eles são inevitáveis, nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Eu não estou falando isso como um julgamento, porque eu sou um ser humano que vivo também no mesmo planeta, e eu também tenho maus pensamentos. Então, nós temos que desenvolver técnicas de substituição de pensamentos. Percebeu que está com mau pensamento? Prece. Percebeu que está com uma ideia de fazer alguma coisa que não corresponde aos ensinamentos de Jesus? Corre para ler uma página edificante, fazer uma prece, ligar para alguém que você sabe que vai te dar uma palavra de incentivo a continuar sendo uma pessoa que busca o bem. É o que Kardec fala aqui, confiança em Deus, evitar sugestões que os Espíritos suscitam maus pensamentos, discórdias, más paixões, e principalmente quando nós nos sentirmos muito orgulhosos pelo que nós somos, pelo que nós fazemos, nós podemos compreender que ali também está uma semente de algo que pode nos trazer muito mal, certo? O que mais que eu trouxe aqui? Eu trouxe aqui no Diversidade de Carismas, no capítulo 7, do volume 2, e tem quatro assédios. Por outro lado, o médium está exposto a assédios de antigos comparsas ou de Espíritos teleguiados, empenhados na tarefa de criar complicações, especialmente por causa do trabalho que ele vem realizando como médium. Como esse aspecto ficou tratado com maior profundidade em diálogo com as sombras, que é um outro livro do Hermínio Miranda, é apenas mencionado aqui. São Espíritos que aparecem com propostas sutis, ou não tanto, com ameaças e advertências, ou com projetos mirabolantes, prometendo fenômenos insólitos, posições de destaque, revelações, etc. Desde que o médium faça isto ou aquilo, deixe de fazer tal ou qual tarefa, há coisas dessa ordem. Tanto o médium como os demais componentes de um grupo empenhado em trabalho sério e proveitoso podem ser submetidos a uma severa e incômoda vigilância por parte dos Espíritos que estão sendo trazidos à doutrinação e ao diálogo. Muitas vezes, eles fazem parte de antigas e bem estruturadas instituições devotadas a um trabalho que, para eles, é de vital importância para se protegerem, e se defendem valentemente de qualquer tentativa de interferência nos seus planos, nas suas vinganças e perturbações. Também vimos isso em diálogo com as sombras. O médium deve estar particularmente atento a essa incômoda vigilância. Pretendem os Espíritos ver se dizemos uma coisa e fazemos outra, e acabam, como é de esperar, verificando que somos pessoas iguais a eles próprios, com imperfeições e compromissos perante a lei, com a possível diferença de que estamos tentando fazer algo para melhorar nosso visual espiritual e, simultaneamente, servir àqueles que ainda não se decidiram a fazê-los. Ou seja, pessoal, nós temos que ter muita coerência entre o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente faz, porque nós estamos constantemente vigiados pela multidão de Espíritos que nos circundam. Então, nós devemos, sim, ter o máximo cuidado e lembrar sempre que só a vigilância e a prece e a reforma íntima é que vão nos garantir com relação a esse problema aí. Tenho aqui também algumas coisas do Livro dos Médiuns. Aqui no capítulo 17, item 211. O escolho com que topa a maioria dos Médiuns principiantes é o de terem de haver-se com Espíritos inferiores e devem dar-se por felizes quando são apenas Espíritos levianos. Toda atenção precisam pôr em que tais Espíritos não assumam predomínio, porquanto, em acontecendo isso, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. É ponto este de tal modo capital, sobretudo em começo, que, não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. A primeira condição é colocar-se o Médiun com fé sincera sob a proteção de Deus e solicitar a assistência do seu anjo de guarda, que é sempre bom, ao passo que os Espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. A segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer, por todos os indícios que a experiência faculta, de que naturezas são os primeiros Espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência, sempre se desconfie. Se forem suspeitos esses indícios, dirigir fervoroso apelo ao seu anjo de guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar, a fim de que ele desanime. Por isso é que indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares da experiência. Aí também aqui tem a questão 212, mas aqui, como vocês podem perceber, o estudo é mencionado por Kardec em todos os cantos da codificação, e ele fala aqui da diferença de você pedir a ajuda para espíritos familiares ou para espíritos que são os que ele chama aqui de anjos da guarda, também podem ser chamados de espíritos protetores, espíritos guias. Esses espíritos, os anjos da guarda que ele fala, são espíritos mais evoluídos, que estão desde antes da nossa reencarnação ao nosso lado para nos ajudar. Ou seja, eles têm um preparo prévio para nos auxiliar com as nossas mazelas íntimas. E às vezes o espírito familiar, ele é da mesma natureza que nós, ou seja, ele não vai ajudar, talvez ele tenha um apoio para nós, num defeito que nós tenhamos. Então, por isso que é importante a gente procurar ajuda aí de um espírito mais evoluído que nós. Aí aqui também, no capítulo 17 do Livro dos Médiuns, no item 212, Kardec fala, Se é importante não cair o médium sem o querer na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade. Preciso, pois, se torna que moderado desejo de escrever não o leve a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para mais tarde se livrar dele, caso não convenha. Por isso que ninguém pedirá impunemente, seja para o que for, a assistência de um mau espírito, o qual pode fazer que o imprudente lhe pague caros serviços. Algumas pessoas, na impaciência de verem desenvolver-se em si as faculdades mediúnicas, desenvolvimento que consideram muito demorado, se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer, ainda que mau, contando despedi-lo logo. Muitas hão tido plenamente satisfeitos seus desejos e escrito imediatamente. Porém, o espírito, pouco se incomodando com o ter sido chamado, na pior das hipóteses, menos dócil se mostrou em ir-se do que em vir. Diversos conhecemos que foram punidas da presunção de se julgarem bastante fortes para afastá-los quando o quisessem, por anos de obsessões de toda espécie, pelas mais ridículas mistificações, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito se mostrou, a princípio, abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer crer na sua conversão ou no pretendido poder do seu subjugado para repelí-lo à vontade. Ou seja, médiuns que estão iniciando podem cair também nesse erro de entrarem na dependência de maus espíritos porque querem apressadamente transmitirem algumas mensagens, quando o ideal é fazer todo esse processo muito devagar, porque a qualidade de médium já vem incorporada no ser quando ele reencarna. Então, esse desenvolvimento, entre aspas, que se chama, ele é justamente trabalhar essa moralidade e ir se adaptando com o fenômeno mediúnico em si. Porque, às vezes, o médium é o iniciante, ele não sabe as sensações que os espíritos transmitem para ele, não sabe como que se faz essa comunicação. Daí a importância dele estudar bastante, moralizar-se, porque aí, quando ele for transmitir as mensagens, ainda que seja um espírito mal, aqui como um mau espírito, como Kardec fala, eu prefiro dizer espírito sofredor, porque não há ninguém aqui nesse mundo de expiação e provas que seja totalmente mal ou totalmente bom, mas um espírito que preponderantemente desenvolve ações e palavras destinadas ao mal, vamos dizer assim, ele pode se comunicar com esse médium já preparado e esse médium vai ter condições de controlar essa manifestação e não de ser obsediado por esse espírito. Tomando todos esses cuidados, é que o médium pode realmente desenvolver um bom trabalho e com segurança para si. Aqui também eu tenho aqui no livro dos médiums mais um trechinho que eu gostaria de ler, que é no capítulo 23, o item 242. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que a carreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão, de qualquer grau, sendo sempre feito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda a comunicação dada por um médium obsediado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso e rejeite-se tudo o que for simplesmente duvidoso. Ou seja, a mediunidade traz consigo essa dificuldade aí, que é trazer a obsessão para a sua vida por falta de vigilância, como eu tenho reiteradamente falado aqui, não só nesse programa, como em outros, em que nós já estudamos que a obsessão tem vários graus, que começa com a obsessão simples e tem a fascinação e a subjulgação, que são graus superiores, em que o médium vai perdendo o controle de si próprio na subjulgação e que o médium vê-se de tal forma enredado pelas ideias, pelas palavras daqueles espíritos que estão se comunicando, que ele fica fascinado, acreditando com todas as suas forças que está transmitindo palavras de um bom espírito, de um espírito mais evoluído. Então, pessoal, é muito complicado a obsessão, tanto para médiums ostensivos como não ostensivos. Então, para que isso não ocorra, nós já tivemos aqui a mensagem de Kardec. Muita prece, muita elevação moral, muita confiança em Deus, muita leitura boa, assistir programas bons, procurar não colocar dentro da sua cabeça, dentro da sua memória, coisas que vão levar o seu espírito à involução. Por que nós não procuramos sempre alguma coisa que vá nos levar para cima, para evolução, para mais perto do nosso mestre? E isso são escolhas diárias. A todo momento, nós temos a TV, a nossa disposição, tem programas bons e maus na TV, tem programas bons e maus no rádio, tem músicas boas e ruins, tem livros bons e maus. Ou seja, todas essas influências que nós sofremos é que vão determinar um pouco dessa limpeza. A gente precisa fazer uma faxina dentro do nosso espírito. e retirando aos poucos essas coisas ruins que vão nos acometendo e procurar sempre coisas melhores para todos nós. Pessoal, eu poderia começar o item 84, mas o tempo nosso encerrou e fica para a próxima semana, então. hoje nós terminamos aqui o item 83. Obrigada por terem me assistido, que tenha algum proveito para vocês esse estudo, fiquem com Deus, recebam toda a luz e toda a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma prece, então, para encerrar. Querido amigo e mestre Jesus, muito obrigada por esta oportunidade de trabalho, que essas palavras possam nos ajudar a procurarmos sermos espíritos melhores, procurarmos a evolução moral, porque durante todo este programa nós aprendemos que é só através dessa evolução que nós teremos um pouco mais de proteção contra as obsessões. Por isso, eu te peço, mestre, que nos ajude nesta caminhada de evolução a sempre termos pessoas de bem no nosso caminho, que nós sempre tenhamos a coragem de fazer a opção pelas coisas boas, pelas coisas do bem que nos levam para o caminho onde nós poderemos te encontrar. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.